Só que esse daqui é o time, então o coração parou de bater, não percebeu que esse bicho é de crime? Não percebeu, não percebeu, tudo bem que percebeu, já que o coração parou de bater, derruba o microfone e você já perdeu Encosta pra cá e muito barulho para, Japa e Levisque 750 pessoas na live Eu sei que você tem um grupo dos seus amigos que é aquele nome bem esdrúxulo Aquele nome bem esdrúxulo, como é que eu compro o nome do grupo dos seus amigos? O meu também é 2x E o seu, como é que é? O grupo dos seus amigos no whatsapp? Esquentado E o seu? Fofoca e discórdia, tá ligado? Manda naquele grupo que só você sabe o nome E é isso, certo? E aí, Levisque que começa? Levisque que começa! Aí, Zona Leste! Quem quer matar a boa grito o quê? Joga a mão pra cima nessa porra E aí, Zona Leste! Fecha a deduzia, of the track Oi! 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 Você venha pra falar, pode ter certeza mano que eu vou contra-atacar Antes disso eu te boto no caixão, e mato o seu ego E no caixão, depois eu boto os pregos, eu vim bater em cima Por isso que eu mais elo, até porque mano eu sou tipo tubarão martelo Vim pra te bater, vim pra fazer você errer Proceder, vou simpar pra você aprender Trinta segundos de rima e de freestyle Pra te mostrar que mamalinha eu consigo matar com verga Leia de um detalhe, essa aqui é a fita, eu posso até travar Pois a mente não anda, nunca vai me limitar Eu não tenho limite, esse daqui que é o hit Mato qualquer MC, quando tiver tocando beat Você falou que vai me matar, vai se marcar com desplicência Você vai me matar, porque não tem essência Se hoje eu morrer, eu vou virar referência Minha morte chama mais atenção do que sua vivência E você, você me encaminhando a pente E você falou que eu conheço o solo da leste Eu já ganhei a leste, voei e criei asa Eu sei que eu da Bahia, mas aqui eu me sinto em casa E você, gente, se você me pegar Uma coisa agora, vou ter que martelar Turma, é um martelo pra conhecer o aço Com essas matracas que viram um peixe palhado Que uma coisa agora, eu vou ter que explicar pra você Porque sua rima é anímica Se o tubarão tá em casa, hoje eu nem vou tapar, nem vou dar E eu sei, que na verdade você deu caô Tubarão, cuidado, que hoje eu matava o pescador Só quem ama prata, mas só quem passou desodorante Joga como a próxima é certo Me, 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 me contributions Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mais, 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 2 Mata essa mina na leste Mata essa mina na leste Mata essa mina na leste Marão, ropa, banca Cê vê como faz o verso raiz Eu sei que ärpa no beach É fácil pra causar cicatriz Sem turmarão, por rato, matar Te manda para outro país É gente o espanta-tubarão e o chapa que é o espanta e eu me sinto Só que a gente não vai ganhar nada, é uma piada fruta Sei que sendo rimando improvisada, cê é tonta Não sei que na verdade, você ficou sem sócio Eu sou Nordeste, mas eu tô com o Mike e o Deste, ela é visto que cê é norte Será que você é o seu carro? O bicho vai batendo, chapa veio amassado Enquanto tá morrendo Sei como faz o convite, valeu de norte Eu vou te dar uma púlula pra você achar o tempo do beat Por mais que ele bata, eu não bata certo Tô nem aí, porque meu cérebro não é um deserto Meu crime vai te ensinar E a levada não é importante se eu tenho um beat pra multiplicar Se eu tenho uma rima pra poder passar Se eu tenho tudo pra poder fazer Quando eu sei que é que cê nunca vai transparecer Solto tanta bomba na batalha que eu pareço irá Que posso lhe ensinar o flow, mas eu te gosto de me atacar Vol, 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 vol Vem Mano, você sabe que no final de tudo não for o momento Se você quiser você se eme sim Até porque você não tem talento Tô louco e eu pegar o beat Só que você sabe que esse é o momento Relógio quebrando o rap no pulso Até porque mano, eu só tô lá do tempo Não vai ter tempo Essa que é a fita, meu mano, cê sabe que agora eu vou lembrar para você Ele falou que se sente em casa, tudo nem pode pular Só que você se sente em casa, só que lembre-se, você não está Essa que é a fita, essa que é a fita mesmo que eu vou te bater Até porque, nessa batida ou do ataque você vai aprender Ele chamou até de, fecha o palhaço, essa que é a disciplina Fecha o palhaço procurando o demo, o jogo até agora procurando uma rima Essa que é a fita, será o mano que você não é insano Falou que você me deixa sem noite, mano, eu limo para outro plano Você pode nem até deixar sem noite, mano, porque minha cultura é rupeto Rimo na lente, até porque você não conhece os atos com o Amazonas E essa que é a fita, parceiro, por isso que hoje eu vou te matar Até porque meu mano não é ligeiro, você falou que ia mostrar como ataca meu mano Cê sabe que essa daqui que é a proposta, eu sou MC completa Ataque, flow e também resposta Terceiro! 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 Ok, ok, bom dia, bom dia Terceiro vai aqui na casa, certo? E aí, Japão, você que começa essas ideias todas É o mesmo, é o mesmo Então vale É o mesmo, é o mesmo Não sou da casa, só que eu soube chegar Licença para brotar, licença pra te tirar Eu sou o Nemo, tudo bem, mas onde vai apanhar? Você só é a Dora, então continue a rimar Nem, você não é rimar, e você continua a tentar Filho, você não entende, eu não sou PM Eu nunca peço licença pra matar É tudo assim, também tenho Por isso que esse daqui é o Fri Só pra matar e também pra morrer Mas antes disso eu tiro igual a DMC Pode crer, eu sei que você não é PM Eu sei que eu vim do Nordeste Porque há muito tempo vários PM Tentou calar a Leste Eu sou o MC, esse aqui não é o único motivo Você presta licença para matar Eu peço licença para ficar fio Eu não te senti Não peço licença pra matar Esse daqui é o contrário Você perdeu o tempo de novo Tá vivendo em outro itinerário Eu não peço licença pra matar Sabe que agora você tá fanguando Eu só pedi licença pra entrar Você não percebeu, eu tô te matando Você tá me matando Tudo bem, eu tô exercendo Mas não tanto que você tá matando É o que o jogo tá sobrevivendo Esse New Pump e vários Manu New Crown Pode ter vários X-10 Mas nunca vai morrer todos Manu Crown Entendi Só que vai mandar excelência Não pode recitar o New Pump Qual que é a sua referência Não entende meu parceiro Esses são os ideais Dizem que a gente se completa A beat de gargão fazendo racionais Barulho pro Japa Na moral Pesado Vamos pro Anid de Rima Pra ver quem vai pra final Barulho, quem gostou das rimas de Japa Barulho, quem gostou das rimas de Japa Inicial da BIT, 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 BIT Barulho, quem gostou das rimas de Levisky Levisky para final certo Barulho pro Japa, família Sempre chegando muito longe aqui na Batalha da Lens Sérgio, temos uma final? Agora? Eu tô usando droga, forte